Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Olá, uma ótima quinta-feira para você! Seja bem-vindo ao programa Pai Eterno E nós começamos a edição de hoje abordando a história do crescimento da devoção ao Divino Pai Eterno E a necessidade de construir um novo santuário Ontem você acompanhou a história do primeiro santuário de Trindade, a centenária Igreja Matriz Hoje é a vez de conhecer um pouco mais do Santuário Basílica O Santuário Basílica é o segundo templo dedicado ao Divino Pai Eterno Com o passar do tempo e o crescimento da devoção A Igreja Matriz ficou pequena para acolher os devotos Essa Casa Santa demorou 40 anos para ser concluída E foi construída com a colaboração dos devotos Aqui, tudo foi pensado para bem aconchegar os filhos do Divino Pai Eterno A construção foi lenta Tudo começou com o lançamento da Pedra Fundamental em 1943 A situação era mais difícil e os recursos eram poucos Por isso, a construção só começou de fato em 1957 Eu ia na casa do caminhão Fazia aquele todo assim no caminhão Aí punha umas tábuas, fazia os bancos Aí isso eu trazia com o chão Aí chegava aqui, alugava um quintal Uma casa, alugava um quintal Aí armava aquela barraca Aí todo mundo junto, eram parentes, amigos Ficava todo mundo junto ali Mas o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno Ainda ficou por muitos anos inacabado Quando eu mudei para a Trindade, estava sendo construída E o acabamento dela foi bem de perto Porque quando eu comecei o trabalho aqui Era tudo rústico, né? E eu vi isso aqui acontecer Em 1994, iniciou-se uma reforma Que foi concluída em 1998 Várias campanhas foram realizadas E com a ajuda dos devotos, o Santuário pôde ser concluído Secretaria, sacristia, capelas no subsolo Toda essa estrutura chegou com a reforma Na área externa, as rampas, a praça e o altar campal Ganharam forma, facilitando o acesso dos romeiros Que visitam a Casa Santa Por iniciativa do Padre Robson de Oliveira Com a ajuda do arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz O Santuário do Pai Eterno foi elevado ao título de Basílica Em 2006 Uma celebração solene marcou o momento Veio então a evangelização pelos meios de comunicação Proporcionada pela Associação Filhos do Pai Eterno O Santuário Basílica e a devoção ao Divino Pai Eterno Tornaram-se conhecidos nacionalmente E foi aí que o Santuário Basílica também ficou pequeno Para acolher os peregrinos que recorrem a esta Casa Santa Já vem os filhos que acompanham, vem neto E aí também acabou ficando pequeno Ela era muito grande, hoje ela já é pequena Já não comporta mais o pessoal que vem Por isso tem que fazê-la E chegou a hora de acompanhar a sua participação Aqui no programa Pai Eterno O Carlos Bermudes nos enviou esta foto dos pais Ele conta que a dona Ofélia Maria Bermudes E o seu Leonidio Vicente Bermudes Fizeram 56 anos de casados no mês passado Ainda segundo o Carlos Os dois não perdem as novenas E já vieram duas vezes ao Santuário Basílica Participe você também Envie uma foto ou vídeo para o e-mail Nós vamos para um rápido intervalo Mas voltamos já já Prepare-se, o amor está chegando Sombrio, em Santa Catarina Vai receber a visita da imagem peregrina Do Divino Pai Eterno Leve sua família para vivenciar o amor e a fé Missa Campal com o padre Robson de Oliveira 16 de junho, às 5h30 da tarde Na Praça da Matriz, no centro Participe desse encontro com a fé 16 de junho, às 5h30 da tarde Na Praça da Matriz, no centro, em Sombrio Uma celebração de louvor ao Divino Pai Eterno A Matriz, no centro, em Sombrio Pai Eterno A Matriz, no centro, em Sombrio Pai Eterno Trindade, Goiás Hoje celebramos a memória de Santo Antônio de Pádua Honrado com o título de doutor da igreja É um dos santos mais populares da história E ainda de olho no calendário da AFIP A Romaria do Divino Pai Eterno Está chegando, não é mesmo, Thalita? Pois é, Cristina Está chegando E a gente continua a nossa contagem regressiva Agora faltam 15 dias para a tradicional festa E falando nisso O quadro Em Nome da Vida Continua mostrando histórias De pessoas que sempre ajudam na Romaria Acompanhe Dona Maria do Carmo É mais uma devota do Divino Pai Eterno Que durante a Romaria se torna colaboradora Ela mora na zona rural do município de Israelândia A 170 quilômetros de Trindade Há 10 anos, sempre na época da festa Ajuda no Santuário Eu comecei Foi uma promessa que eu fiz É de ir ajudar as pessoas lá Indicar onde ficavam os lugares e tudo E logo surgiu a AFIP E tinha que precisar de voluntários Para poder cadastrar o pessoal E aí eu comecei cadastrando o pessoal E fiquei muito tempo no cadastramento Depois eu conheço vários seminaristas Eles trabalhavam na venda dos livros E eles me convidaram para ficar junto com eles Na venda dos livros E estou lá até hoje Então hoje a senhora ajuda lá Na venda dos livros E como que é durante a festa? Durante a festa a gente convoca um pessoal para trabalhar E aí se divide em mesas nas portas E esse pessoal fica à venda E são dois turmos Fica um de manhã e outro à tarde Que vai até a noite E eles pegam esses livrinhos Vendem E é arrecadado esse dinheiro Para a construção do novo tempo Há quase duas décadas Dona Maria do Carmo sofre com problemas nos rins A nove ela passou por um transplante Adversidades vencidas pela fé Assim, eu não sabia Devido pressão alta E logo me falaram que tinha que fazer hemodiálise Eu fiz durante oito anos e nove meses E hoje graças a Deus já tem nove de transplante E mesmo quando eu fazia hemodiálise eu ia Eu fazia hemodiálise no período da manhã E já saia da hemodiálise e ia para trabalhar E assim, venho muito tempo já fazendo isso Quando eu transplantei, agora eu moro lá Eu mudo para a trindade na época Eu vivo na fazenda, eu venho Alugo, encontro e fico durante a festa todinha Para poder trabalhar E acho pouquíssimo tempo que eu trabalho Não canso Nossa, eu ainda comento lá com o pessoal Se tivesse pelo menos mais dez dias A devota se impressiona com o crescimento da devoção ocorrido nos últimos anos Incomparável De quando eu comecei Que eu fico lá assim, debaixo da imagem Então ali é onde passa todo mundo E tem ano que não tem como você descer para ir no banheiro O horário Tem horário que não tem como você ir De jeito nenhum Assim, de tanto, de tanto devota Ela se emociona com as histórias que houve durante a Romaria E eu saio muito lá fora Porque eu gosto de conversar com o povo E cada dia você vê mais milagres Pessoas que chegam Tem uns que falam alto, a gente escuta E eu converso com muitas pessoas Assim, é muito, muito bonito A senhora vê muitas histórias, muitas pessoas Muito, muito, muito Pessoas que chegam de a pé Pessoas que vêm de longe, de outros estados Até mesmo de outro país Vêm muito, muito de outros países E aí a gente não entende a língua Mas vem alguém que converse E quer saber Quando começou a festa e tudo Porque eu acho que para ser um voluntário Para trabalhar ali Você tem que conhecer Sabe? Antes de tudo Conhecer tudo que tem dentro da igreja Para você passar Para o pessoal que vai mesmo E para a senhora, o que é esse trabalho? Como a senhora se sente fazendo esse trabalho? Esse trabalho para mim é tudo Tudo Eu conto dias Para chegar para mim Vim trabalhar É muito, muito bom Muito gratificante Eu gosto Qual a expectativa da senhora para a Romaria desse ano? E também queria que a senhora chamasse as pessoas Já que a senhora vai estar lá recebendo todo mundo Minha expectativa é de que seja melhor do que o ano passou E que venham 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 com muita fé Que estamos aqui de braço aberto Esperando vocês Para poder vir mesmo Participar E que vão estar aqui Juntas A FIB nos ajuda A colaboração E que participar Como filhos e filhas do Pai Eterno É muito bom Porque além de a gente sentir bem A gente faz o bem para o outro Para o outro irmão Eu, pelo menos eu, sou assim De convocar os outros E convocar de verdade Eu acho que antes de tudo A fé Fé mesmo E é muito bom Ser participante da FIB Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai Desta família de amor Obrigado.